Quando eu receber minha restituição, quando eles resolverem me pagar pelo que eu trabalhei, talvez eu pegue algo assim, se bem que tem outras coisas que eu quero também. Obrigado. 115 segundos pra perceber o info. Mais uma felicidade que vamos ter aqui hoje. Vamos ver, muito anúncio de mensagem de vídeo, que é a minha conferência? Puta, não, um minuto que eu esqueci. É... E placa-mãe por quê? Porque minha placa-mãe tem 4 portas USB. 4 só, 4. Não tem uma importância aqui, eu preciso de uma placa-mãe nova só por causa de portas USB. Tô louco. É de que ano só a placa-mãe? É 2017, eu acho que é. É a primeira geração Ryzen, primeira geração. Eu fui um... Ele adopter do Ryzen. Qual é o teu chipset? É um A. Ah, cita. O A320, eu acho. Deve ser, se eu olhar mais pra você aqui. Eu acho que é A320, a primeira geração, as mais baratinhas. É, de fato, é... Elas são um pouco complicadas. O A320, eu acho que é o A320, eu acho que é o A320, eu acho que é o A320. É. É, assim... Se bem que teu Ryzen é de primeira geração, né? É, ou seja, eu não consigo comprar placa nova, eu não consigo comprar. Aham, então não tinha... É, o pessoal me recomendou comprar a placa do AliExpress. É, não sei, eu vejo trocar a placa-mãe processador, valer esse pra ti. Vai começar com o Xbox One no PC, tá? Eu tenho um A170, eu tenho um A170, eu não tenho vontade de trocar. É, ou vai, tá compartilhando. É porque, tipo... O meu A170, eu acho... O que me falta é a placa de vídeo, não a placa de processador. Por exemplo, eu aqui, o meu é uma B450, né? Aí eu vou trocar só o processador, tipo, eu devo vender o meu A260 e pegar um... Eu já tenho pra quem vendeu o A260, e aí eu pego um... Eu pego primeiro o A560, né? Coloco, ajeito o A170, e daí eu só vendo o A260. O bom das B450, assim, foi cagada, né? Na época eu imaginei que elas fossem ter uma longevidade, eu não imaginei que fosse uma longevidade tão longa assim. Foi que, tipo, quem pegou o B450 pode pegar o Ryzen da geração atual. Enquanto eles suportaram a M4, a B450 tava aguentando. É... Daí a placa-mãe da Express, porque a placa-mãe da Express é a versão antiga, a exporta. Uhum. E, mas sim, pensando bem, coisa que eu quero mudar no computador. Placa-mãe, toca de vídeo. Vale mais a pena juntar o pacote inteiro? Talvez. Eu não estou realmente seguro... Eu queria trocar o meu processador também. Putz, vai foda. Assim, um coisa que eu não quero é trocar no meu processador. E o meu tipo, mestre dessas coisas. Meu processador não foi mais, tipo assim, se fosse pra comprar um... 5 mil e setecentos. E aí, ele está morto! O meu processador tá bem capenga. Se eu juntasse dinheiro na Black Card e comprar o pitch, não é isso. Mas eu toquei Cyberpunk 2077 e... O teu é o que? O 8400 da Intel. Ou Nostalgia. O meu? Não, o meu é... Um Rise... Rising 3... 3.200. Ah, cara. É, nesse caso aí, de fato, seria bom trocar mesmo. Tá bem de entrada. Eu peguei um 1600 pra me lembrar. Aquela versão... É... O 5 mil e seiscentos? É, o 5 mil e seiscentos. Cara, parece bem top esse... Esse... Esse coisinho. Me dói. Semana que vem a gente vai ter notícias do... Do Bruxa de Mercury. Veio que eu tava vendo uma parada... Um negócio de canto. Eu conto o anúncio sobre... A nova série. Ih, já teve anúncio já? Vai começar agora? Vai de borne. Vai de borne aí, ó. Para Fantasy X. Caralho... Modos games. Meu Deus. Que isso? Que isso? Cara, ó. Que isso é bonito, hein? É... Cláudio bootleg. Caraca, o... O Jazz até dormiu, bicho, com papo de pc. Meu Deus. Jazz, volta. Alguém faz um café pra mim. Eu acho que eu vou comprar essa parada. Se eu comprar, Cainha, eu te falo que eu achei. Meu Deus. Olha, tem bastante review aí, eu achei um canal que faz review, só que eu estou na expressa, no português. Processador, custo-benefício, qual seria, tipo, um... Atualmente... Ryzen... Tudo do Ryzen 5. 5600 é o... O Switch Sport é o 5600. Tu vai ter quase um... Porque o 5600X, durante muito tempo, ele foi o processador mais... O melhor processador pra jogos, assim. É o X ou o G? Não, o X. O G é com gráfico integrado. Isso. Aí o G, ele é muito bom, só que ele é pra quem precisa de gráficos integrados. Então, tu não vai querer ele, porque tu vai estar pagando mais, tendo menos poder de computação... Por algo que tu não vai usar. O teu caso é pegar o 5600 sem o X, né, que seria... Tu tem quase o nível de performance do... Do X, por um preço menor que o G, porque tu não vai estar com... Com um vídeo de integrado. É que eu vou ver numa loja que eu compro, geralmente, tipo, se eles... Tipo, se eu consigo trocar com eles, tá ligado? Eu ganho desconto do meu processador junto, sabe? Mas... Cara, boa! Eu pago, tipo, uns 800 reais só na processadora, acho. O meu... O meu 1700, ele é um ótimo processador. É. Esse 5600 deve dar um pau no meu pessoal. Tá. Com certeza. Assim, eu acho que é, tipo, o dobro de performance em jogo. Por aí, eu acho que é, por aí, acho que por aí. É que meu problema é justamente isso, tipo, eu peguei pra ter uma performance mais tranquila, sabe? Tipo, quando eu vou jogar jogo grande, tipo, eu suporto os gráficos, mas não suporto a performance constante, sabe? É ficar, porra. Uhum. Porque eu comprei o PC então, sabe? Tipo, é que eu tô condenado a alguns problemas do Rising 1ª geração. O problema dele é Doppler, né? É... É... Memória RAM, ambos, RAM... O 7, o 7 tá muito... Latência, a latência é muito forte do Rising 1ª geração. O 7, vale a pena? 7500, sei lá? Depende, você é produtor de conteúdo? Você faz isso também? Porque o melhor pra jogo é o 5600X. Tá. Tu não vai ter melhor performance em jogo com o 5700. Tu vai ter melhor performance em jogo só se tu pegar tipo o topo, que é o 5800X 3D, que é um negócio, assim, absurdamente caro. Eu acho que eu vou adiar o plano da Hitbox e vou comprar um processador meu. O Kayane já me fez aqui o que talvez eu gastasse com a Hitbox. Eu vou pegar esse... Eu vou pegar esse... Esse... Projetor aqui. Virei vendedor do Aliexpress. O povo... Não, eu compro bastante no Aliexpress. Ahn... Mas... Mas tipo, eu preciso muito como professor e tal, ó. Essa semana eu vou exibir um filme com os alunos, eu vou precisar. Ahn... Ahn... O nosso padrão de tomada é qual? É... É... Europeu. Europeu, né? Eu... É... Dois pinos. Dois pinos na América, né? Aquele... Aquele pino reto. É... São dois retos, sim. Aquele pino do Switch OLED que o pessoal comprou aí, eu acho ele muito doido, né? Aquele que é uns três pinão gigante. Tudo torto. омã. Tem o TRISP sem informação, né? A gente tá aqui, por um focado, não. Tem a cidade e tal, né? Justo. Vai ver a data do... Persona 3 portable. É... Isso. Mas... Olha a rede do... Pai na América só teve data do... Torval. Breach. Clear. Magnetic missile. Dramático. Abra. Cadáver. Está aqui, tipo a média... Os projetores da Blitzwolf que são bons também. Aí tipo, fui ver que o Ryzen 3 3200, ele tipo, em geral, eu tenho o G, né? Eu tenho o 3200G, né? Tipo, na minha placa. Tipo, em média, o valor dele, tipo, fica 600... Tenho, tenho. Aí tipo, ele tá 600 reais, tipo, mais ou menos o preço dele, né? E tipo, o 5600X, ele tá tipo uns 1400, 1500, sabe? Então, tipo, se eu conseguir o desconto dele, sabe? Aí vai me ajudar bastante. O meu, meu rolê é que eu não venho nas peças antigas, entendeu? Tipo, se eu comprar um custador novo, uma nova... Eu vou usar as peças antigas pra dar um PC. Ah, é que eu não, eu não preciso, né? Tipo, é meu, eu sou o Zucco, literalmente, só pra lazer e... Na faculdade eu tenho tablet, sabe, geralmente. Então eu não cabe não usando, sabe? O meu é tudo servidor, senão eu faço um PC pra minha morada, senão eu faço um PC pra, sei lá, qualquer pessoa. Uhum, eu não, eu geralmente não tô muito ligado nisso, sabe? Tipo, como antes eu puder trocar, melhor. Mais horror espacial. Mais horror espacial. Early beta in game e f... Meu amigo. Que jogo é esse aí? Um jogo espacial. Cara, é, muitos jogos passam, né? É que o pessoal quer sair do plano da time. Cara, é... O ano que vem vai ser o ano dos... 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 Me... Eu tô felizão. Eu gosto pra galera. É... Tudo culpa do Elon Musk, né? Aham. Filho da p***. Podia ter, né, o vilão do filme seria ser um cara tipo Elon Musk, podia ser até um. Igor, Wolfenstein 4. Filho da p***. 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 Parece mais amarelado. Não, tá lembrando aquela parte do alien que você sai e você vai no planeta. Outro? Quantos deles eles... Está ativo? Mãe. O DVD é o Gil de Star Wars. Espera, alguém... Invisible, daí dois pontos de views. Star Wars é a nova história. Star Wars é a história. Invista pra um acervo lá, irmão. O scanner do alien. Então você encontrou alguém. Infelizmente, essas descobertas descobertas são indispensáveis para a missão. Eu não deixei essa ideia me chegar. Eu estava contando por essa reunião muito. Foi. Podia ter sido outro lugar abandonado, mas não esse. Mas o que exatamente? Nossa, que todo mundo está animado, né? Porra. Não, porra, show. Nossa, que animação é. Cara, eu te juro, ele está me dando sono, cara. E eu não dormi nem o Algo Simulator. Pensa que ele me enxou, pensa que ele me enxou, dá sono, gente. Foi o que eu falei, eu quebrei o notebook pra ele. Eu já dormi em algumas PC Game Show. Vocês viram na devolver digital? Não, é, 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 é. Não, não, é, é, é. Cochilada aí, eu percebi. Desde a devolver lá da E3, cara, nunca mais vejo aquela desgraça, velho. Cara, o da devolver foi legalzinho desse ano, pô. Dá pra ver devolver digital, agora é para conseguir me xingar. Olha, zinho. Uau. Os caras meteram um everything, every, all at once na conferência. Estou olhando agora. Eles percam um caos de vários metros de diametro e vários dez metros de longa. Cara, esse é só na Game Fest, é pior. Ah! E amanhã soltei o negócio da Capcom, só, né? Só? É o mais esperado. Não, é só, só o negócio da Capcom. Só da Capcom, só. Vou falar, galera, é Street Fighter 6, tem um jogo, acabou. Street Fighter 6. Não, não tem. Street Fighter 6, Resident Evil 4, Resident Evil 8, DLC. Eu tenho que lembrar vocês da conferência da Capcom, não. Monster Hunter Rise, DLC. Vocês lembram da conferência da Capcom no ano passado? Tem o... o protocolo, não? Como é que é o nome do jogo lá? Alisto Protocol. Não, não, da Capcom não é. Não, não, não. Paradigma, não. Paradigma, é o Gino Crisis, é o Gino Crisis, que não é Gino Crisis, hein? Não, não. Pragmático ou... o pragmático. O ano passado da Capcom. O ano passado da Capcom, eles falaram. O ano passado da Capcom, eles falaram. Peraí que o Xiaomi bugou aqui, vou ter que sair da escola. Xiaomi? Eu acho que talvez seja um gameplay legal de jogar, mas, né, de assistir, não... Cadê? É jogo de espaço, velho, pra assistir. Não sei que você ia usar a foto. O combate não mostrou ainda? No jogo de espaço que mostrou, tirando o Caliço do protocolo, esse aí tá legal. Ah, tá, não. Ele tá no... A suite. Caralho. O que? Um robô? Não! Antimed! Vem aí, Yasna. Vem! Antimed. Vem! É, robô que é o inimigo. Mas você não tá se escondendo, moça, desse jeito. Eita porra. Feito de parede de clavoneto. Sim, ele se escondendo o robô. O que você está fazendo agora? Não se aproxima o cara. Não, parabéns, moça. O que ele tá fazendo? O cara vai resolver na conversa? Cuidado de outras pessoas, Novick. Nem Invencible. Find yourself in Red Street. Qual que é a ideia desse jogo? Eu não tenho de porra nenhuma. Definitivamente. Você tá invadindo um mundo... Isso aí, explora. É um walk simulator aí do espaço, talvez. 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 Ok. Talvez. Achei legal. Vou dar o x-list aqui. É, achei interessante, mas... Eu não me... Invencible. Deixa um pouquinho de uma vez, senão eu esqueço. Opa. Cega, hein? Cega? Ou assim... Sonic. Sonic no espaço. Queita. Vai ser tipo aquelas fanfic estranhas com o pé do Sonic. Olha lá, é o pé do Sonic isso aí, não é? Ah, não. É, não. Olha o que parecia. Destrói todos os humanos. Mas o que você realmente precisa... É... Monstros S.A. Michael Ozowski. Pegue sua posse e diga suas orações. E mais um jogo para jogar com amigos. Caramba, coitado da pessoa que não tem amigo, né? Ela nem pode aproveitar esse evento. Para morrer. Bonito. Esse é o tipo de plataforma que tu só consegue suportar se tu estiver jogando com amigos. Porque sozinho não é uma boa plataforma. Tipo... Ano passado foi o Ascent que saiu, né? Que era desse estilo, né? Coop e tal, né? Parece que todo ano sai um jogo desse estilo. Adoro uma visão isométrica. Cara, é um dos jogos que existem, né? A Cega nunca decepção. A Cega nunca decepção a gente. Fā,la 1 Manager. Aí careful. Fā,la 1 Manager. É a alegria de duas pessoas. Coop e Rodolfo. Foi bem. Eu ouvi dizer que foi ruim a corrida hoje, inclusive. Não sei, foi sete meia da manhã, eu não acordei pra ver, foda-se. Então o pessoal falou que não valeu a pena correr cedo. Fala na Fórmula 2, foi mais interessante, que eu vi os melhores momentos. Ah, foi legal a Ferrari estourou os dois motores, acabou. É o Manager 2022, esse aí. Isso. Ah, velho, pior ainda, gente. Vou de aparecer aqui nesse time pra mim, em um country. Já deixei em pré-ord, já tá, não vai tá conta. Se mentira, nunca é problema, né? É um negócio que eu vou pegar, né? Mas como assim, você não controla o carro? Você é o... Não, se você quiser controlar o carro, se você quiser controlar o carro, você joga pra móvore. É o que você vai avistar. Que conceito? Você viu ali, ele tava, ó, você reduz nessas voltas, nessa você acelera. Exato. E esse aí... Você vai ser o coach de Fórmula 1, excelente. Não, não, é o manager, vai ser o... Cara, se esse jogo for... Você é o gerente da... da companhia da empresa lá? Se esse jogo for... Se esse jogo for 50% do que foi Motosport Smash. Power. Motosport Smash foi o último jogo da administração. Então, seu break, hein? É, tem RPG? É jogo de planilha. Jogo velho, Motosport Smash. Pode crer. Meteu o médio lá em cima, meteu o louco. O impacto que a LFUT teve na cultura do Jogames, né? Incrível. Exatamente. Mas tá bonito aí? O Motosport Manager, por exemplo, não tem essa coragem. Tu é o cara que fica falando pro piloto, faz essa parada. Sim. Aí ele faz. É igual aquele vídeo daquela senhora, acelera, acelera, vai com calma. Eu tô dando uma olhada aqui, É, Kayan. É, Kayan. É aquele jogo lá que você descepa o braço pra mim. É o COD de Guerra Medieval. Pior que eu comprei essa merda aí, joguei duas horas. Ah, o primeiro eu até joguei bastante na época. Mas era de jogo de tudo também. É complicado do primeiro mesmo. Porque eu gostava do primeiro. Então, porque o meu problema do jogo era tipo, Ah, se você quiser ir a ser pavos, vai me vir com toda a parte do jogo. É isso. É jogo de online, pô. Isso é um fetiche muito estranho. Mas tem, né, que a gente gosta de amputado. Então, tá tudo bem. Não, pior que a base dos jogadores é gigante desse jogo. Que é só os filhos do puto também. A gente tá travando a transmissão. Não, a gente tá travando o nosso cérebro aqui. A transmissão está com a qualidade de vídeo e áudio prejudicadas. Discord e manutenção. Eu vou saindo aqui, gente. Daqui a pouco eu vou lá pra rede do FIFA. Valeu. Valeu. Valeu, doutor. Doutor, entendei o primeiro livro. O... Que livro? O Sonamin. Ah, terminou. E aí, curtiu? Nossa, terminou num plot twist fudido, hein? Fudido, né? Fudido. Caralho, caralho. Bem fudido, assim. Nossa, mas tô gostando muito. Muito mesmo. Eu gosto muito desse mangá. A Sana é uma das minhas obras favoritas de longe. É bem pé no chão. É uns dramas legais de acompanhar. Eles são pessoas. E ele desenha pra caramba, né? Agradeço, agradeço demais o presente. Adorei. Depois que tu lê lá o segundo, me fala o que tu achou. Ok. Que eu quero saber a tua opinião. Sim, senhor. Porque o segundo volume é outra coisa. Ah, meu Deus. Eu não tô preparado, eu não tô preparado, mas eu vou, vamos lá. Falou. 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 É um jogo de espinho de multiplayer competitivo. Onde você consegue usar a sua habilidade social, gajetes de itech e poderosas. Se você quiser voltar e jogar, a gente pode voltar. Se você quiser assistir também, eu pedi um café aqui. Se você quiser assistir também, eu pedi um café aqui. Aí talvez eu tenha que parar, mas aí eu te aviso. Quanto aos horas vai ter esse negócio aí? Xbox Series S, NX e PS5. Muito obrigado, e vamos gostar do trailer. Você tá zoando? Pensei que ele me show, tá aqui das 4 primeiras dessas horas. Não, tira trintão aí, porque faltou também trinta na outra lá. Tá. É mesmo, a versão chegou a 30 minutos antes. Caras, você tem noção, que a gente tá aqui. Mas só um vai ter as páginas. E parece que já passou por todas as horas. E parece que já passou por todas as horas. Vamos ver se é suficiente. Booyah! Oh, come on! Eles não podem ser tão rápido. Como é que acontece? Deixa eu olhar aqui. Como é que? Não tem nada, é gente que não... Não sai daquela vidinha, sabe? Oh, sim. Eles realmente não vão fazer isso fácil para mim. Ai... Ai meu Deus. É, fizeram um jogo de multiplayer de Assassin's Creed? É isso? Multiplayer antigamente era assim, né? Esse aí é aquele Among Us Like, pô. Caraca, Among Us Like, meu Deus! É, esse jogo já saiu já. Among Us Like. Aqui. Caraca. Tudo pronto. Vou recomendar isso com meu sobrinho, ele gosta dessas coisas. Realmente bom. Matar os... Matar... Eita. Não, é, ele jogava aquele Team Fortress lá. Steve? Mas não tem um negócio de espionagem esse daí também? Ou não? Tá dando umas quedas de FPS a transmissão, cara. Não. Não. Ai, calma aí. Tirei de pacote, provavelmente. Deixar vocês entenderem. Esse link. Não. Agora cai... Ai. Ah, não. Esse não é... Ele não seria muito parecido com aquele jogo que é Among Us Like. Hum. Aquele que saiu até na Plus uma vez. Não lembro. É um jogo que você realmente desejasse acontecer. Eu quero dizer, minha personalmente, vai ter uma gameplay de Half-Life Alyx. E uma armada de Valkyrie em Pegasus. Mas, você sabe, a sua pode ser diferente. Mas, você sabe, de alguma forma, eu confio. Esse ano, nós nos parceiramos com o PC Builder. É o Homem. Deixa eu ver aqui. É o Homem. 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 A camisa de King. Temos aí em uma parte mais louca. A dome é carisma, de forma que ele entende. 哦. Com uma de vago, desenha. A intuição é bem emocionada. Quase tu é bem emocionada à hace. O Homem... E diga-se, se você conseguiu uma bagagem de cirurgia, você vai dar uma vez para o Silicone para mostrar o que é bem. Não precisa mais comprar o jogo, Nath. Não, é porque você perguntou o que inova, é isso? Não, não, eu só queria descobrir o que inova. Tipo, o que ele consegue fazer com isso, sabe? A gente vai fazer muito jogo que é VR só para ser VR, sabe? Qual pixel pusher I by power has used, e você não será... E o Nath, quando aquele escarrapato pulo na tua cara, o óculos prende assim e faz... Aí você fica tendo a sensação que o alienígena está agarrado. Ele é maravilhoso. Acho justo. Imagina quando vir uma aranha e ela pula na tua cara e diz que tem que tirar com a mão, cara. É um headband. Aí todos rimos, né? Eu morri, né? É isso. Cara, assim, eu vou dar um gritão alto que vai parecer... Que facinha esse inteiro vai chegar para ver o que que aconteceu. Se for um headcrab tem efeito similar ou só se for aranha? Não, porque... Então, o... É porque... O... O... Balabário? Isso, obrigado. Balabário. É... A parada que eu tenho é muito específica, assim, que é o seguinte. Tem que ser... A aranha, ela tem que ser parecida com uma aranha mesmo, assim, sabe? Tem muito... Tem... Sei lá, dez patas. Quantas patas a aranha tem? Tem oito, tem oito. Isso. Tem que ter muita pata que pareça uma mão. E tem que ser peludo, entendeu? Tipo, por exemplo, aqueles bichos lá do Duel de Ring não me assusta tanto. As mãozinhas, as mãozinhas. É, é. Porque não é cabeluda. Agora, se fosse uma mão cabeluda, tipo a do Tony Ramos, aí eu tinha infartado. Entendeu? Ah, cara. Que... Que... Como assim? Realmente, né? Tem coisas que a gente não... Não consegue explicar. Tipo, assim... Eu tenho muito mais... Assim... Aranha grande eu tenho problema. Tipo, aquelas aranhas australianas. Mas o problema maior é com as que parece mais a tarântula, sabe? Entendi. Que aquilo ali é o que me dá o nervoso. Porque olhar pra aquilo ali é a sensação de eu estar olhando pra uma criatura feita por HP Lovecraft. Meu cérebro não interpreta aquilo ali. Eu sei o que é uma aranha, mas meu cérebro fala, não, isso aqui é um monstro horrível e eu só entro em pânico, começo a suar e é isso aí. É horrível. Acabou? Acabou? Acabou esse trailer aí, pô? Bom. Quando os deus primeiros surgiram do grande abaixo, nós os vimos como salvadores. Em vez de... A companhia mãe da 24 aí. A 44. É o mesmo jogo, né? Que teve no Xbox. É. 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 É o mesmo trailer. É o mesmo trailer. É o mesmo trailer. Caralho. É o mesmo trailer. Caralho. É. Foi é foda. Os caras me deram o mesmo trailer, velho. Será que a gente derrubou uma? Pensei que eles estão sendo transmitidos a 30 FPS. Tá travando. Meu Deus. E olha que é a transmissão oficial deles, né? Será que no The Game Awards não é melhor? Deixa eu ver aqui. O The Game Awards não tá nem transmitindo. Não quer passar essa vergonha. Não quer se associar com essa gentalha. Ih, ó. Teve aranha cabeluda aí. Não. É. É. Eu não jogo esse jogo. Quando começou o trailer desse jogo, eu achei que era Conan Exiles. Caralho. Não, quase. Aí ia ter uma pessoa pelada se fosse o Conan. Porque as pessoas só jogam esse jogo por causa disso, né? É. Dá pra colocar o pinto de 3 metros. Caralho. Isso arrastando na areia assim no calor do deserto, né? É. Cara, usa como uma boleadeira assim, né? Roda e bate com um chicote nas pessoas. Ah, o Shadow of the Colossus. Botou ali o monstro. Caralho. Caralho. Já tô vendo uma entendista puto. É. Agora vamos falar sério, senhora Atos West. Por que os jogos de pessoas não estão sendo levados ao Nintendo Switch? Porque a Nintendo é uma empresa de mer... Mentira. Porque o Nintendo Switch é um negócio pra criança. Criança não sabe ler, entendeu? É... É... Ou senhora de idade. Senhora de idade também não sabe ler. Entendeu? Aí é... Por isso. É... 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 Não falaram. Não, 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 não. Não falaram. Vai porra. Pra não ter lançado até agora pra lugar nenhum. E... Não vai lançar pra Steam. Vocês viram né? Não vai lançar pra Steam. Não vai lançar pra Steam. Não vai lançar pra Playstation. as decisões. Não vai lançar nem pra Playstation? Vai sair Playstation, vai sair só na Microsoft, só no PC. É, a gente não sabe, a gente não sabe. É, a gente não sabe qual vai ser a sua palavra. É, só tinha lá, só tinha lá Xbox, Game Pass e Windows. Não falava qual plataforma vai ser o Windows. Tá meio mais impressionante é Xbox e Sony. Porque se for pensar Windows, acopla tudo, né? Tem que dar uma olhada depois, assim como tipo, por ser da Xbox pode ser, mas só não mostraram por causa disso, né? Ah, é, é, pelo que o pessoal tá falando aqui, a Ark tá de graça na Steam. Então eu sei o que é isso, e a resposta é sim. É hora de falar sobre The Altars, o jogo brand new, o primeiro? É. O Studio Warsop A Studio nos fez chorar por mim, fazer uma dificuldade de trabalho e fazer um jogo difícil. The Altars nos envolve ao mais escuro e escuro. É uma história incrível que é muito importante. eu vi na conferência Xbox. Caraca, não existe esse negócio. O Lost Ark eu não sei se de graça ou não. Vamos ver. Ah, não, não, sim. Lost Ark sim. Lost Ark é o VMO. Ah, tá, então, beleza. Então eu não vou pegar. E tem DLC aqui, tá? Com tudo DLC aqui, ó. Ark, Expansion Map. Só não tem o Season Pass aqui, de graça. Eito. É survival? É survival. Survival. Survival Cop. O Paladino não queria esse jogo. O Ark. O Paladino queria no PS4 dele. Mas o Ark já foi dado de graça no PS4, foi ou não? Não sei. O Ark já foi dado de graça na época. Eu acho que muito tempo atrás ele foi dado de graça no PS4. Bem no começo mesmo do PS4. O PS4 foi na Plus aí, tá vendo? É, na Plus. É. Deixa eu ver aqui. Eu tenho quase certeza que foi dado na Plus, ó, porra. É, foi dado de graça na Plus. Foi em março de 2022, né? Ah, foi esse ano, porra. Cara, tô achando um cara meio mais esquisito. O Ark. É o Ark, isso aí? Não, não, não. Não, não, eu tava falando que esse ano foi dado de graça o Ark. Ah, sim, sim. Ih, mas tem um especial. É, é Halo, acho isso aí, cara. Daqui a pouco. Todo mundo é o mesmo cara. Meu Deus. O que tá acontecendo? Tem ideia. Tinha ideia. Vocês viram que saiu um postal novo? Não sei. Eu nunca joguei nenhum postal. Não pretendo, não, sinceramente. Outers. The Outers. What the fuck? Pô, a wishlist de que? Não falo nem o gênero da porra. Não depende de porra nenhuma. Ai, né? É pra deixar no mistério, gente. É pra atiçar sua curiosidade. Acabou? Os caras agradecendo. Ah, o maluco vai explicar pra gente o que eu ouviu agora, gente. Eu não dei a famosa entrevista, ela percebeu no show. Eles são clones, né? Enquanto isso, Vasco 1, cruzeiro, zero. Vasco. O de Getúlio, 1 e 4 minutos. O que é o objetivo do jogador, eles estão progressando pela história? Então, você é um construcidor de espaço, estrangido nesta planeta distante, e o seu objetivo é sobreviver e encontrar um caminho de volta para casa. Mas a coisa é, para fazer isso, você precisa criar esses altars, e cada um deles tem um set de habilidades e características de habilidades. Então, essas são coisas necessárias para a sua vida e encontrar um caminho de volta para casa. Então, do trailer, totalmente, isso poderia ser um horror, um thriller, um mystery. O que os players esperam? Na verdade, existem coisas do que você mencionou. Como, há esse mystery, como nós estamos olhando para a sua alma, o personagem, mas o que você encontra lá também pode ser bem assustado. Então, há esses beats... É, apesar que foi o Fresh Puck. Ah, tem nada a ver, né? Ah, mas qual que é o Gena? Até a Maria não falou o Gena. ...e um dia, você, sabe, wake up next to a little different alternative version of your very self. Now, there's a quote that you shared with me earlier, that man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor. Como esse quote se relaciona com a história? Voltei. Então, esse quote se relaciona direto ao tema principal do nosso jogo. Nós, como pessoas, estamos formando nos próprios. O jogo dos Minions. Apareceu aí. Ah, não. Pelo amor de Deus. Bloodborne no PC com a tapa. É verdade, gente. É Dordop e Bloodborne no PC. Estou baixando aqui, né? Caramba. Sem comprar, já chegou e vai baixando. Não, ele já caiu no camelo, né? Ah, ok. Ah, putz, cara, como final. De graça na época. De graça na época. Eu garotei demais agora. Cara, que porra, me joguei. Porra, que teve a última Nintendo Direct, não? Ou é algo mais contemporâneo? Bem, é muito bom. Direct mês passado. Putz, não vai ter direito. Nós estamos tomando um tema relacionado, e estamos usando o tema sci-fi... Nintendo cagou para a E3, sim. ...para olhar através das luzes magníficas. Ah, a Nintendo, ela está bem, né? Não é possível. E estamos tomando vantagem do que os videogames são, como um medium. Então, estamos usando ferramentas como o design sistematico e a non-linearity, para colocar os jogadores no meio da experiência. E, no final, permitir que eles criarem suas próprias histórias dentro do jogo. Eu queria perguntar um pouco sobre a relação das suas próprias histórias com os Altars, se tem algum... Só pela roupa ele está no espaço, né? Ou até apenas a influência que esses jogos tinham nesse jogo. Opa! Opa! Children of Morta! Amo demais esse jogo, que é isso? Não, foi nada. Foi legal o áudio. Eu vou dar as diferenças, gente. Para entender o contexto, droga. Então, é um jogo que esperamos que isso te fará pensar, mesmo depois que você parar de jogar. A guerra do meu foi o primeiro grande milestone, e eu coloquei o caminho. E com a Frostpunk, foi feito para... Eu gosto muito do Children of Morta. E o Hogylock é muito bonita. Olá, Clay, gamers. Boa tarde. Eu tenho evento, hein? Agora é do PC, gamers. O Atlus fez uma... Boa jogada aí, hein? Na Microsoft, provavelmente eles já iam fazer o projeto do Space Station. Obrigado, Day 9. Honestamente, eu preciso pegar meu celular para que eu possa fazer teleplay. Todos esses jogos que eu vi até hoje. Mas eu também estou, como, legitimamente preocupada com o que aconteceu. Eu acho que o personagem teve uma boa jogada com relação a lançar... Ou anunciar a versão do PC no Microsoft. E jogar, tipo, aleatoriamente numa conferência deles. O presidente Mika está muito mais interessado em o que vocês todos estão dizendo... Eu tenho uma mesa, ele vai passar de novo o trilê de Overwatch 2, gente. E, tipo assim, já dá para dormir nessa conferência? Já, já está liberado, domínio. Desde que começou. O PC Game Show é... 90% dos jogos são RTS e FPS. E Booming Shooter, hein? É. É aquele... Caralho, Limp Bizkit. Não, não, é Outriders de novo, cara. Meu Deus do céu. E é o mesmo trailer, né? Que passaram também, né? Muito rock and roll, porque todo PC gamer é rocker. Verdade. Ia ser pior o Speed de um 60 nível de pensar assim. Mais de novo. Aí o Lima tocando aí nesse... Meu Deus, morte total. Pô, Diésio. Você sabe quando que sai a Nova Plus aqui no Brasil? Terça. É essa semana, né? Terça, rapaz. Caralho. Então quer dizer que eu vou ter que gastar mais dinheiro, né? Ah, você pode ir. Você pode esperar, né? Para ver. Esse é o jogo que acabou de passar na Xbox. Deixa eu ver aqui. Quanto que é o valor? Não, não. No resto, pessoal, eu vou trocar aqui. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, Limp. Valeu, Limp. Valeu, Limp. Valeu, Limp. Oh, Potion Craft. É. É. Porque eu sou rocker. É trezentos e pouco, né? Que vai ser essa porra, né? PC Game Show. Eu ia participar lá do Final Fatas 14, mas eu não vou poder participar não. PC Game Show é show. Quem também é show é o Mark. Eu não tenho as missões liberadas, eu acho. Ah, mas o pessoal tá fazendo o do Nid lá. Ah, eu só fiz o primeiro dia lá dos... dos extremes do... Tu liberou os Havis? Dos Havis Ward, liberei os outros, mas tem um aí que eu acho que liberei. Ah, tem... acho que três que eu não liberei, mas esse... Esse Nidhogg tá complicado. Ah, é amanhã, pô. Amanhã libera. Não é terça? É amanhã? Amanhã, tá aqui todo dia três. Ele explicou no vídeo por que ele tá com fã de ouvido... Pra você vai compensar bastante, quase. É, não, eu tenho... não, eu já joguei pra caralho. Ah, então... Eu esperaria pra ver uma prática, então, pô. Mas tem alguns jogos que eu queria jogar, tipo... Que eu não botei comprar, tá ligado? Que é tipo... O... qual que é o meu nome? O... 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 Dark Souls lá, de PS3? Dark Souls? Demon Souls? Demon Souls, esse. Demon Souls vai tá... Vai ter o... aquele jogo lá tá meio... O... 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 Bloodborne? O... O... O que isso importa com Bloodborne? Esse jogo... Véio, chato. Eu tenho meu PS4 aí. Eu posso jogar Bloodborne de novo. Porque eu tenho ele medíocre. Eu retorno... Não vai instalar... Bloodborne... Eu não quero jogar. 4K. Return... Ah, o Return... Chegou uma hora que eu... Né. Eu quero rejogar o Final Fantasy 7 com a melhor qualidade. Que é o 4K. Bom. Load super rápido. Uma delícia. Cara, isso é... Deve ser um negócio muito doido, né? Como é que tá... Como é que tá agora pra vocês que vêm no PS4 e tal? SD. Como é que tá no PC? Ah, pisquei e caiu. É lindo. É lindo. Assim, tipo... Não seria um diferencial pra eu comprar o console. Porque... Eu não me importaria tanto. Mas... É incrível, cara. É incrível. Eu tenho que terminar o... Miles Morales que até hoje não terminei. Eu joguei metade do jogo. É engraçado, né? Eu comprei uns jogos indies esses dias e... Pô, ele vem as duas versões. PS4 e PS5. A de PS5 era tipo 1,5 giga. Pô. Desculpa. A de PS4 era 1,5 giga. A de PS5 era 850. Apenas. Megas. 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 Então, é menor, então. Menor. Não, é menor. É menor. É mais compactado, então, né? Porque não tem o loading, aí é menos... Exato. Telas a menos pra ter que adicionar. Então... Muita tela, né? Muita tela. Muita tela. Mas fora isso... Ainda não... Pra mim não compensa ainda. PlayStation 5. E... Pra mim. Pra mim. Nem com o Horizon, Jess? Ah, na verdade. Caramba. Aí... Pô, você gosta pra caramba do Horizon, achei que a gente já tinha se pagado esse PS5. Não, não. Agora, pensando bem, é que eu tinha esquecido dele. Tava pensando só no Final Fantasy, não vou mentir. Não vou mentir. É. Caraca. Se pagar, eu não sei. Ah, é. É que eu gosto muito de Horizon. Mas é... Ó, vamos ver o que vai ter aqui na... Na posse. Ah, sim. Tipo... De jogo que eu não joguei ainda no PS4. Mas você já comprou. Vai sim? Vai chegar. Vai chegar aí. Provavelmente eu vou jogar Demon's Souls. Primeiro jogo vai ser Demon's Souls. Porque eu nunca joguei Demon's Souls. Eu nunca joguei Demon's Souls. E parei. Lindo, maravilhoso. Nem no PS3 eu joguei. Não achei chato pra caralho. Tem que terminar o Ghost of Tsushima que eu joguei. Mas pro terminal... Parei na última parte do jogo. Tá aí o jogão, hein? Já dá pra jogar a versão de PS5 ainda pagando R$. Eu joguei o jogo. Só não tem bem. Qual é o jogo? O Ghost of Tsushima. O Fantasma da Xuxinha. Eu joguei ele até o terceiro ato. Aí... Cheguei no terceiro ato. Porra... Mesma coisa, né? Pô... Ele é um mundo aberto que não tem tanta coisa pra fazer. Isso é muito bom. É. E eu tava fazendo tudo. Se eu não tivesse feito tudo, eu tinha terminado ele. Eu... Eu platinei. Ele é um mundo aberto bem, bem tranquilo. Pensei em comprar o DLC, mas eu não tenho um PlayStation 5 ainda. Então... Vamos esperar um PlayStation 5 ainda. É. Eu não comprei o DLC. Tô devendo ainda. Vai ter NEC, hein? NEC é jogar. Porque... Por mais que seja uma safadeza, né? O Limp Sync do... Do Sakai... Ou... Ou quase... Eu... Eu queria platinar NEC, né? Uhum. Porque... Não, porque meu... Na época, eu não tinha jogado Dark Souls ainda. Então... Eu... Eu... Eu era uma pessoa que falava, não... Dark Souls aí. E tinha um amigo meu que ele... Ele é o... Ele é o senhor Souls, entendeu? Aí... Eu falei assim... Cara, grande bosta. Tu platinou Dark Souls. Mas e o NEC? Aí eu falei assim... Pô, vou platinar NEC, né? Porque essa platina tu não tem. Grande coisa, né? Aí tá. Eu peguei pra jogar. Aí eu peguei e falei... Não, eu zerei. Eu já tinha zerado o jogo. Eu falei, não. Vou platinar agora. Mas eu comecei a jogar. Eu falei assim... Eu não me odeio tanto. Eu tenho um meio de amor próprio. Eu não vou tentar. Porque o jogo... Ele só não é ruim. Ele consegue ficar pior, amigo. E quando você vai jogar na dificuldade maior... É impressionante, cara. Nossa, Dark Souls é fichinha. Perto de NEC. O jogo... Cara, teve uma situação... Em que eu fiquei repetindo uma fase... Porque a bostinha do NEC lá... Quando ele tá pequenininho... Ele toma um golpe. Ele morre. Aí beleza. Eu spawnava. Eu chegava lá no lugar. Aí tinha um besouro. Um besouro. É um inimigo bosta. Aí vai lá. Eu batia no besouro. Como é que fala? E desviava. Eu desviava do besouro. Vinha um passarinho e jogava um vento. Me matava. E eu fiquei num loop disso. Aí depois eu falei... Não. Vou passar direto. E aí eu ia passar direto. Eu chegava numa parte onde tinha um monte de inimigo. Então eles me matavam com um hit. Eu falei... Não. Chega. A esquiva do jogo... Cara, a esquiva do jogo tá de parabéns o cara que programou aquela esquiva. Por quê? Eu nunca vi um jogo que tem uma esquiva que você esquiva pro mesmo lugar. Aí você fala... Não. Às vezes o cara fica intransponível. Não, não. Você toma dano durante a esquiva. Ou seja, a esquiva não funciona de nada. Não tem... Não tem invisibilidade. Não tem invisibilidade. Não tem invisibilidade e ela não... E você não anda. Você não vai pra lugar longe. Ah, mas a esquiva quando você tá com o neck grandão, ela é maior. É. Só que você é o neck grandão. Qualquer coisa te acerta. Olha esses caras com um míssel lá atrás, cara. É um tout, né? A esquiva é um tout, é verdade. É. Você quer mandar mensagem sobre a guerra e com um míssel nuclear lá atrás, porra? Pô, Jazz. Acabei de ver uma coisa aqui e me lembrei. Vai ter Red Dead Redemption na Plus. Ah! E sabe uma coisa também? É um jogo que eu comprei no Xbox. E foi um jogo que explodiu o meu Xbox. Sério? Explodiu a fonte. A fonte do meu Xbox. Agora sim, quase. Se você não, eu quero testar aqui a potência máxima. Eu quero ver os pixels pulando na minha cara. Você tem noção que eu nunca terminei Red Dead Redemption porque ele explodiu a fonte do meu Xbox. No outro lado... Cara... O God of War 2 fez isso com o meu Playstation 2. Cara... Mas aí a gente tá falando de mais de 20 anos atrás. Eu lembro até hoje. Eu tava pescando um peixe lendário. Aí quando eu consegui terminar de pescar o peixe, saí da ponte... Foi demais. O peixe foi demais. Eu só escutei... Eu só escutei os estouros da ponte. Você precisa jogar o Ratchet & Clank e o Horizon. Que assim... Eu nunca joguei e vi um jogo tão bonito, cara, na TV. O problema do Horizon é que... É o Horizon, né? Eu não gosto do primeiro Horizon. Eu odeio. Muita gente não gosta. Muita gente gosta, mas acha que tem muita coisa pra fazer e fica cansado. Eu odeio o primeiro Horizon. Eu adoro atirar corte flash. Eu adoro fazer puzzle pra matar monstros. Eu acho que é um animal, cara. É isso. Eu provavelmente só vou jogar o Zero Dawn. É. Eu provavelmente só vou jogar o Zero Dawn quando ele entrar na Plus. Acho que ele já tava na... Na... O Zero Dawn. O Zero Dawn. O Zero Dawn. Exatamente. Ah, não. O novo... Zero Dawn. Essa PS nova. Ah, o Forbidden West. Forbidden West. Ele mesmo. Ah, tá, tá, tá. O Zero Dawn não vai jogar, não. O Zero Dawn é uma merda. O Zero Dawn teve o update. Teve o update. Teve o update. Teve jogado com aquela boss umas três vezes. Até hoje eu não consegui. Ah, eu amo de paixão, cara. Eu gosto muito do combate daquele jogo, cara. Então... Estou curioso. Que expectativas devem ter os jogadores... Mas provavelmente eu vou aproveitar aquele... Que o... Que o Coisa tá... O Red Dead Redemption tá na Plus pra... Finalmente terminar ele. Mas o Ratchet... Fica de Ratchet & Clank então, que... Puta, pariu. É... É incrível. Incrível mesmo. É, não. Ele eu tenho interesse. Ele eu tenho interesse. Incrível, cara. Os teleportes, os portais nele. Puta merda, cara. Que jogo, cara. Mas todo mundo sabe que... O motivo principal foi o... The Last of Us Part 1, né? The Last of Us Part 1, pô. Remake. Com certeza. É o único motivo. É o melhor Last of Us, né? Eu sabia que o... O jogo que me fez comprar um PS4 foi o The Last of Us... Tá na PSN Plus. Caramba. Eu acidei a PSN Plus sem ter o PS4. Aí na semana seguinte eu falei, pô, por que que eu não compro o PS4? Aí eu comprei o PS4. Caramba, Baladinha. Baladinha. Já sabe o que que você pode começar a jogar agora, né? É, né? Tem um... Baladinha. Cara, é o melhor... É um dos melhores jogos, né? Na geração. Baladinha, me fala... Me fala três Backlog que tá na frente do Final Fantasy 17 aí, Baladinha. Caralho, acabei de ver a... A reação de vocês, né? Dois. 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 É, é, é. Acho que o Malabares tinha começado o seis também. E que? Eu comecei? Final Fantasy 16? Comecei, é, mas eu não terminei. Tem, tem muitos meses que eu já não terminei. Não, eu já não terminei. Não sei se eu voltar. Eu comecei o seis. Nossa, quem disse o Malabares? Eu comecei o... Eu comecei o seis. Do celular. Do... Ei, todo mundo. É, peraí. É, peraí. Eu sou o James. Não sei. Eu comecei o seis. Só que eu, tipo, eu parei na... Eu fui longe, tipo, quase no final do jogo. Só que eu enrolei muito, sabe? Pra terminar e agora eu não... Tipo, enrolei bastante. Uhum. Eu não lembro mais de quase nada da história, assim. Aí eu vou ter que... Para de não dar. Se ainda não terminou o... O Elder Ring? Não, meu tio. Parei. O Elder Ring é um... Shame on you. Você, meu irmão, tem gostado do jogo. Luke, você terminou o Elder Ring? Eu... Shame on you! Eu perdi o save, então me dá um desconto. Shame on you com desconto. Se fosse bom, tinha terminado, né? Se fosse o jogo bom, tinha terminado. Eu matei... Eu matei o boss da academia lá e... Só que eu só... Eu fico mais fácil no jogo é ficar explorando, né? E eu gosto bastante de explorar. Bambam? Ou ponto da academia? Sim. Cara, eu só sei que quando eu cheguei em Lyon, né? Eu taquei o foda-se no jogo. Eu tava explorando com o carro. Cheguei em Lyon e vi... Cara, é gigante, né? Aí eu taquei o foda-se. Só fui de ponto de interesse pra ponto de interesse, só. Não, tipo assim, eu tava... Tipo, eu cheguei num momento... Eu... Eu cheguei. Jogo do Ubisoft agora. Aí abri o mapa do jogo na Wiki e fui seguindo o mapa do jogo que tava na Wiki. Eu... 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 Eu tomei meu café, Luke. Caraca. Como é que você tá aí? Ei, você acabou de sair. Ah, achei que eu não ia jogar. Ah, eu tava tomando café. Ah... Pior que esses dias eu tava... Eu vendi uma TV, né? Pra... Pra cliente. Falou... Não, mas eu tô comprando essa TV aqui que eu tô viciada pra caramba num jogo. Você não tem noção. Eu perguntei qual jogo que você tá jogando. Não, é o Elden Ring. Aí eu falei, porra... Ah, você... Onde você já tá no jogo? Aí falou... Não, já explorei tudo. Eu sou exploradora pra caramba. Acabei de matar o Radan. Falei, puta que pariu. Explorou tudo já. O Elden Ring chegou num quinto do jogo ainda. Ah, é? É um quinto? É o Radan. É o quinto do jogo. Se bem que o Raban é o cara da guerra lá. É o cara do exército, né? É o... É o cara que tem o festival da guerra lá. Isso, festival. É um quinto do jogo. Caramba, Mike. Eu não joguei ainda, Mike. Poxa vida, eu gosto tanto desse jogo. Não, Jazz, eu fico feliz... Jazz, eu fico feliz que você comprou esse jogo. Entendeu? Vou ser sincero com você. Você apoiou a... Como é que fala? Ao sonho de milhões de pessoas, entendeu? Exatamente. Caramba. Você apoiou essa desenvolvedora indie. Entendeu? Fico muito feliz. Indie? Uma atitude tão nobre. De apoiar essa desenvolvedora indie. O jogo é bom, Luke. Não tem que contestar. Estou falando de que? De Horizon. É... De o que? Não. A The Ring. A The Ring. Se a The Ring tivesse, sei lá, sem raia, eu pegava agora. Apesar de não dever gastar esse dinheiro. Agora? Agora. Agora? Agora. Agora. Vou mandar mensagem. Pô, não acabou de mostrar esse jogo? Caralho. Nossa, essa foto aí. Parece... Perfect Blue. É... O The Ring é 250. Ainda não dá pra mim, não. Caralho, 250? É, não pensei isso. É, o God of War que saiu em novembro, hein? Caralho, hein? Eu não me importo. Poxa, o Miyazaki vai tá chorando. Já tá chorando já. Perdemos o God. Uuuuh, o God. Uuuuh. É, assim, se você perguntar pra mim. Ah, cara, quem você vota? Não, é The Ring legal. Mas, cara... Irmão, o jogo nem saiu. Mas agora o The Ring é melhor que o The Ring. Jogo de Oscar, Luke. Jogo de Oscar. Não tem como. Não tem como eu ganhar. Primeiro. Ó, argumento número um. Por que que ele é melhor que o The Ring? Primeiro, tem o Kratos. O The Ring não tem o Kratos. E, gente, Strive no PC Game Show aí. O Strive? É. É. É, só porque eu não passarinho voando. É, só porque eu não passarinho voando. Então, mais pra Kirby. Ih, caralho, é... Ih, vai... O Worms. O Worms. O meu, hein? Ah, vai explodir o passarinho por dentro e vai ser o Worms. Eita, Portal 3. Unicorp. Não conheço o Studio. Meu Deus. Ah, não. O personagem novo no Overwatch? Esse é mesmo? Caralho. Não, pior que saiu o Worms. Saiu o... Saiu o... Quatro personagens novos pro Overwatch. Quatro? Sem contar aquele primeiro. Não, mostrou quatro bonecos lá, mas só um anunciou como personagem novo. Não, eu pensei que era quatro meio genéricos. Estranho genérico e Junker Queen. Caralho, que porra é essa? Isso, então. É esses aí que eu tô falando mesmo. Mais um protagonista branco. Tô falando em maluco branco. É o futuro. Eu sou o futuro. Eu fui numa reunião lá e o pessoal tava... Uma reunião doida assim, tinha gente importante. Matou mesmo, hein? Explodiu mesmo. Aí, tipo, eu me toquei que eu era meio que a única pessoa negra que lançava. É, Doutor, tem um build. E a sala tava cheia. Caramba. Caramba. Mas como você era... Meio de tecnologia realmente bem... Galera, né? Homem branco. Não é, né? Não, mas não era nem, tipo, muita gente de tecnologia lá. Era, tipo... É, só um negócio que eu não sei. Um bagulho assim. Aí, ó. Game of Thrones sem patente. A gente vai lembrar que eu ganhei um Game of Thrones de amigo oculto. E eu nunca joguei. É terrível esse jogo. É terrível esse jogo. É terrível esse jogo. É a hora que eu comprei ele, caralho. Se você vai voltar, eu vou pro Guildgear. Tá, eu não vou voltar, não. Vou mexer no computador aqui, vou. Ih, eu vou mexer nos computadores, meu. Eu tava jogando com o pessoal de baixo, só que... Aqui não dá. Provavelmente eu vou sair daqui a pouco. Daí, jogo. Baladinha, quer uma... Ah, FT? Eu quero, Jensen. Eu quero também. Você, Marbares, todo mundo aí. O que quiser, pode vir. Aí, ó. O jogo do dinossauro lá. Eu queria, né? Mas ainda não saiu. Mas do overall do 2. Só que aí vai ser do filme agora. Eles tão anunciando. Que isso? É o Jurassic World novo. Tá aí, eles tão colocando as coisas do filme. Vai ter o Jeff Goldblum no jogo. É 26, é meio... Eu já tenho 26. Não, já tem, já. Vocês viram esse filme aí? O... Domínio? É o quê? É o... É o... É o filme. É. É o dinossauro filme. Eu pensei que era o Ark II com... Baladinha? Com Baladinha, não. Você tá aí, Baladinha. Com computadores. Cara, esse Jurassic World domina. Eu acho que foi o pior filme que eu vi esse ano. Tem que sacar mais de um. Esse nível. Muito ruim. Ele saiu, já? Ele saiu. Foi semana passada. Caraca. Eu não vi ninguém. Muito ruim, tá? Ninguém vai no cinema. Ninguém vai no cinema, velho. Ninguém vai no cinema, velho. Espera... Espera cair no torrent da vida aí. Não, não. Não, não faço questão. E nem assiste. Eu só espero cair no torrent. E deixa lá. Deixa cair no torrent. Deixa a pirataria esquecer esse filme. Cara, é tipo assim... Acho que passou uma hora do filme e quase não teve dinossauro o filme inteiro. Aí no final do filme, quando faltava meia hora aí teve dinossauro. Você tá zoando? Sério? Caralho. Que bosta. É basicamente o Chris Pratt correndo. Que isso? Do gravando o Mario? É ele mesmo. Só quem corre é o Tom Cruise. É que o Chris Pratt é o novo Tom Cruise. Não, não. Ah é? Não. Não é esse cara aí que é fã de Jojo e bate no cachorro? Uhum. Puta merda. Que o Chris Pratt é fã de Jojo? É muito bom. Que aleatório, né? Não, só quis fazer o gancho de bater em cachorro e Jojo porque é só o que eu lembro de Jojo. Muito bom que o que impressionou foi ser fã de Jojo e não que ele bateu no cachorro. Exato. Não, porque se ele for fã de Jojo, só com prova, né? Jojo é ruim. Não. Fala isso, cara. Tem uns fãs de Jojo aí. Tem o... Eu. Aquele cara lá. Oi. Todo mundo tem o direito de estar errado. É o que eu sempre digo. Ou anime feio da porra, mas tudo bem. Já tu acha muito cheiroso tudo. O Mike, ele consegue... Eu consegue. Vai insistindo. Eu já fui fã chato de Jojo já. Iiii... Caramba. Você assiste anime aí, Mike? Quando o jogo abriu, o original... Caralho, tá explicado então. Fã chata. Só não é pior que os fãs de One Piece, não é mesmo? E One Piece. Esses fãs de One Piece, Deus me livre. Na verdade... Não é óbvio. Não entendi. Não, porra. Fique interpretando o que o Oda não disse. Biken. Nossa, minha Biken conta os atos do... Não vai dar não. Vou ter que jogar... Até agora não teve nada, né? Na PC Game Show. Peraí, tá arrumando um PC Game Show? Eu pensei que seria a reprisa do Xbox. Ah, ao vivo? É, tá tipo por isso, né? Que já repetiu uns 20 trailers já que passou no Xbox. Eu pensei que ia ter alguma coisa do G5 hoje. Algum trailer de personagem. Não, Street é amanhã, Mike. Mas amanhã é outro dia. É, pois é. Infelizmente Street tinha que ter ficado no final de semana. Não na semana, né? É por isso que eu falo. Só o Phil Spencer valoriza o trabalhador assalariado. Que ele colocou no domingo. Que conferência. O resto. Hoje. Aliás, tu viu aqueles combos lá da Indy que eu mandei lá no G2G? Não. Quando? Você mandou? Mandou hoje? Mandei hoje, às 10 horas. Não, não vi. Eu saí. Vou dar uma olhada agora. Deixa eu só bater no Nagoryuk aqui. É mais tipo a pressão que é o que você quer fazer. Foi você que fez ou você pegou de alguém? Não, não, não. É o que eu sou a fazer. Nós não buscamos nada do sistema solar, mas a amity de razão e de justiça. A gente que vê uma guerra, sob qualquer pretexto, vai trazer ruins para a grande grande vida de a humanidade. Qualquer vitória que conseguiu através daquela expressão de razão humana, vai ser tão devastador como a derrota. Nós temos apenas um único poder. para estabilizar paz e segurança para toda a humanidade. A guerra entre Mars e Titan devastou o nosso sistema solar. Leia os survivors a Demorat, onde você vai continuar a história de Falling Frontiers em órbitação de um alienígena. E aí? Caraca, eu acho que eu tenho comentário que eu sei. Que é complicado. Caraca, eu fiz um anúncio para o Mercado Livre. O Mercado Livre está me oferecendo o meu próprio produto. É uma eficiência absurda. Não dá, pô. O nome disso é lavagem de dinheiro, mano. Mime, eu cliquei. Aqui que apareceu a música, eu cliquei. Aí eu não, minha própria música, pô. Ah, velho. É para isso que a gente paga aquela... Como é que fala? Ah... Aquela taxa lá do Mercado Livre para fazer os amuns personalizados é que você quer fazer um grande amor de Deus. É muito bom. Eu não posso esperar para jogar os altars. Ah, bom. Agora, todos nos sentimos, sentindo bem. É hora de aproveitar um pouco da vida de cyberpunk, courtesy da Noválas, e experimentar o horror de investigação de imortidade. O que é que depois doce? A boa parte do meu próprio. São Paulo. Ah, eu tenho cuidado. 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 Falou, baladinha. Falou. Eu acredito que nós temos um corte clipe aqui. Você quer nos contar o que estamos a ver? Bem, eu não quero espoilar as coisas muito. Você comprou o Mario ou o Jazz? O Odyssey? Não, o Strikes. Não, não gostei muito. Se eu tivesse o Switch, eu acho que seria a primeira vez que eu queria comprar. Isso funciona como confesão? Eu gosto muito de Mario Strikes. O melhor futebol já foi feito pelo... Não, cara. Assim, os jogos da Nintendo, porra, o golf... O golf, não. O tênis, eu acho um puta jogo, cara. Eu não duvido que o de futebol seja tão bom quanto. É que o problema é que eu achei ele... Eu acho que ele vai se repetir muito rápido. Vai se sentir ruim. Aí ele não tem muita variedade. Eu pensei lá. Há uma hora que eu joguei da beta, já valeu. Fez sentido, né? Isso aqui tá bom o suficiente. O tênis você jogou? Não, tênis não. O tênis é bem legal. O problema do jogo do Switch é 300 reais, né? Nunca abaixa o preço. Isso que é o problema. Essa é uma promoção, pelo menos. Não é nem isso. Eu vou dar uma saída aqui, mas tarde eu devia voltar aí. Falou, gente. Falou, Lute. O Codinho que aparecia lá e falou, opa, tô fazendo um negócio. Falou. O que você quer dizer que você não sabe onde começar? Vamos limpar esse lugar. Movirem algumas pedras e títulos ao redor. Nós podemos fazer esse lugar brilhar novamente. Se o weather... Pensei que era um anonador de dó pra sair mesmo. É outra coisa. Voltei. Teve algum jogo bom, né? Teve. Teve um jogo de espaço aí, muito bom. Teve o... O Godborn pra PC? Não. Ainda não. Ainda não. Vai deixar por último, né? O World Premiere. É verdade. Excusa no PC. Para fazer histórias. Suas histórias. Você nunca olhou nas nuvens e perguntou o que está lá? Bem, se você bebê muito grande, talvez você descobre. Talvez todos nós vamos. Bem-vindo ao Nivalis. Sem dúvida. Não. Nivalis. Bem-vindo. Nivalis. Um pradabra bacana lá. Qualquer jogo da Riot, Riot também. E a Riot. Se tiver alguém perto, você libera tudo do jogo. Você vai conversar e experimentar as histórias das pessoas que você conhece. Ou talvez você só quer tirar o dia de dezembro e ir a pesquisar no docks em vez disso. Nivalis, principalmente, usa arte de voxel para o ambiente. Eu queria ver qualquer coisa de Street 5 ali. 5? 6. Eu não sei quantas áreas. E não podemos esperar para ver as escolhas que você vai fazer. Eu não pensei em um show. Pode iniciar qualquer coisa, um personagem. Historicamente, a PC Game Show só não é pior que a Summer Game Fest. Nem sei o que é a Summer Game Fest. É o verão de jogos onde... Não. Nossa. E é um festival. E é um festival. Comandado por... Carismático Geoff e Geoff King. Estão preparados para o jogo. Eu acho que é mais que esse cara aí. Esse trailer está chegando mais mais do que o meu computador... É que esse cara, ele quer ser engraçadão, né? Mas... Ele é muito engraçadão. Ele é muito engraçadão. Ele é muito engraçadão. O que? É o famoso fiozão, né? Ele consegue falhar todas as vezes. Ele consegue falhar. Ele consegue falhar. É... Como é? Mas a Summer, em resumo, é um evento do Geoff e André. E basicamente ela está meio que substituindo a época onde... Aconteceram a E3, né? Os anúncios da E3. A E3 disse que vai voltar, né? Então... E agora? Como é que fica? Você acha que o pessoal vai... Abre a agenda para a E3? Sendo que eles podem fazer de graça com o Geoff King? Eu acho que eles não fazem de graça com o Geoff. É barato? Agora a gente pode mudar. Aí ok. Mais barato. Mais barato. Mais barato. Ok. Porque eu acho que agora está mais compensando cada distribuidora, cada... É, cada distribuidora de jogo fazer o próprio evento especial deles, né? Tipo, a Sony faz o evento da Sony, a Microsoft faz o evento da Microsoft. Sim, sim. Do que fazer o evento da E3, né? Era maravilhoso para a gente, que assistia e não desbolsava nenhum dinheiro, né? Puta, num teatro, toda aquela... Aquela parada, né? Aham. Os jornalistas, então, era... Puta, era o Natal dos jornalistas. Era top. É... Aquela apresentação da E3 do... É, né? Do Death Stranding. Do musical do Death Stranding lá. Foi na E3? Não, foi no... Foi no... 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 Na premiação de melhor jogo, né? É no Game Awards? Acho que eu... Foi no Game Awards, é verdade. Foi no Game Awards. Foi no Game Awards. O Kojima chegou pisando na luz tudo lá. Ele pisou na luz? É, não. Na apresentação do jogo teve uma... Kojima pisando na luz. Ele é mais rápido que a luz, né? Aquela do... Do... Do Last of Us também foi bacana lá. Quando eu tava... O pessoal trocava de lugar, assim... Meio que tava refazendo a parte da festa do... Do Last of Us 2. O último, né? Que teve aquela... Até a apresentação de foto lá, né? Uhum. 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 Desolute... And... Decayed. A grisly nightmare... Of macabre perception. Olá. É mais um terror no espaço. E eu convido... A Z3, né? Se compara... A... 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 Nossa. É o Scorrer, né? Uhum. Pera, o cara é pelado. No meio... De um esforço desolado. Ficou com contrações biomecanicas. Parte da carne... Parte da máquina. Você não gosta de ver ninguém pelado? Claro, mas não é um pedado bonito. E ruínio. Um fauna escondido dorme dentro do... Eu estou minimamente interessado nesse jogo. Eu curti a estética do Giga também. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Descobriando as relações simbióticas. Esse não foi eu que apareceu no... Do Xbox, né? Foi. Esse não foi eu que... Ele vai sair no Game Pass, inclusive. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Eu não... Não tem diálogo. Todo esse encounter deve ser cuidadosamente considerado. Uma escolha errada pode ser morta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa olhada no mundo do escorrego. A equipe em EBSIDWARE não pode esperar para você descobrir os segredos desse mundo único, como você... Este outubro. Outubro. Dia 21, né? Que eles falaram. Esse aí não é Halloween. Tá bem, né? Deixa eu ver. 21 de outubro. É Halloween. E dia de outubro? Repete, pronto? 21. É o mesmo dia que saiu Persona também, né? 21 do 10. É. É o mesmo dia. Agora, por que Persona está saindo no Halloween? Muito obrigado. 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 Então, a Marinha Space Marine é um coração do Imperador, um tipo de líder da humanidade no futuro do Grim Dark. Ele viu o Game, ali. Ele criou um super-soldier de seu próprio DNA. E cada dessas facções, das diferentes capítulos, tem diferentes traits do Imperador. Mas o que faz o Primaris diferente é que... Eu acho meio estranho. Eu acho meio estranho esses... Esses armadouros. Esses armadouros. Eles voltaram, fizeram uma pesquisa em dados antigos e encontram uma maneira de... H10. Bora jogar o Overwatch 2 que vão sair? Sim. Vai ter chat? Vai ter criança jogando? É incrível. Se tiver essas duas coisas, eu não vou jogar, não. Não, é qualquer coisa dá para tirar o chat. Vai ter... Vai estar de graça, então com certeza vai ter criança jogando. Ah, não, cara. Vai ter pessoal do LoL jogando? Não, não. Não. É só desativar o chat. Não tem... Não tem... Não tem... Parece que parece ser um jogo um pouco mais pesado que a turma do LoL. A turma do LoL é punk, mas não aguenta 5 minutos de porrada comigo. Quero ver. 5 minutos de porrada na rua. Não aguenta nem dar segundo. Olhando pelo lado bom, acho que esses jogos devem desativar o chat, essas coisas assim. Não, se tiver chat. Não é só desativar o chat que tá tudo dentro. O Overwatch tem chat? Tem. Tem? Tem, né? Dá para desativar de voz e por texto. Nossa, quando eu ativou e eu fui jogar umas partidas, eu tava jogando de Hanzo. Mas caralho, o cara foi até o fundo do mundo pra poder me xingar porque eu tô aqui que eu fui jogar de Hanzo. Onde ele tinha muita pressão para o combate. O que é... Ah não, depois disso eu me liguei o que tava acontecendo e... Bloqueei tudo, bloqueei o PSN. Só me manda mensagem agora, tipo, só quem é vivo. Quem não é adicionado não consegue me mandar mensagem mais. Depois que o cara me chamou de macaco brasileiro... Mas era gringo? Foi. Mas esse foi no Guilty Gear. Eu ganhei umas quatro dele e saí, né? E aí ele ficou puto, que eu não queria jogar mais. E veio me xingar. Me chamou de macaquinho. Engraçado que isso, como eu jogo no PC, isso não rolou muito comigo. Coisas do tipo de... Alguém tipo, acabou a partida, alguém vai atrás de mim pra me xingar. Mas já rolou de... De eu fazer amigo assim, viu? O cara acabou a partida e... Te xingar, pô. Correr atrás de mim e me xingar. Da hora. Acho que o Thiago tava contando ainda uma história que... Ele chamou o cara pro saguão... Tipo, ele jogou com ele na ranked, ele chamou o cara pro saguão e viu o amigo do cara. Ou era casual, né? Acho que não foi na ranked não, né? O Thiago não joga antes. Mais ou menos. Dito isso... Dito isso... Tipo, no X-Fighter 4 mesmo, eu já... Eu já encontrei um cara bacana aí e escolhi o nome junto. Adicionou um amigo e tal. E... Eu acho que eu tenho que ir ensinando em Steam também. Eu não queria ficar puto quando eu... Eu... Eu li errado o nome dela. O golpe, como é? Quando eu falava errado o que a júri falava. Eu não perdi. Sei lá. Falar algo parecido com o sol, tá pra cagar. Ele ficava bolado quando eu falava ele. Ficava boladão. Ué. Vai abandonar esse negócio aí, hein? Tá... Triste, né? Porra, mas eu gosto de jogo assim. Mas agora pegaram um jogo da Tech até de 60. Esse é meio que o GoldenEye, né? Então... Então, da hora. Eu achei da hora esse jogo. Eu vou abandonar a conferência mesmo aqui. Ah, eu tô vendo sim mesmo. Vem pro KitGear com seu PS5 novo aí. Eu fico perguntando se... Pô, tem que comprar, né? Pô, tem que comprar, né? Pô, tem que comprar, né? Se alguém fizer, tipo, uma sala no GateGear no PC e passar o código pro colega no PS5, acontece alguma coisa? O cara encontra? Onde? Como? Vai ter... O que é Tor de fase isso aí? Já liberou o crossplay do GateGear? Ainda não, ainda não. Mas não é que liberou o Sonic também. Não é que liberou o Sonic também. Não é que liberou o Sonic também, ninguém sabe. O cara vai ter beta ainda pra lançar? É beta, meu. Tá na cara que é beta. Sem beta, não tem jogo, meu. É isso aí, né? Ô, você aqui, gente. Valeu, vocês. Valeu, quase. Você manda pra você. A missão Opera tem apenas um objetivo. Traga os ARCs e sua tecnologia revolucionária de casa. Aqui nós vamos, Opera team. A jornada de 1,000 mils começa com um único passo. Eu preciso saber que quando chegarmos lá, você vai fazer o próximo passo. Você vai fazer o próximo passo. Valeu, cara. Você pode me ajudar. Ah... Você pode me ajudar. 5 minutos. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Um... Boa, tudo bem? Vamos. Muito bom. Essa é a tecnologia vital para a sobrevivência da Terra e da humanidade. O Deliverus Mars é sete a chegar no setembro de 27 e está disponível para preordem agora no Playstation, Xbox, Steam e Epic Games. Playstation e Xbox aqui? Ah não, vai chegar um caminhão. Que evento bom, né? Tá bom. Deixa até o final essa porra desse mod de Half-Life Alyx. É hora de Paradox. Não é como nós criando um verdadeiro Paradox. Não é essa empresa não, é Paradox. Você pode literalmente assustar seu todo botão com o horror de Hollywood. Eu tenho raiva dele. Desculpa. Um final pop quiz para todos vocês Valorant, CSGO e League of Legends. Quanto o Razer tem aumentado desde 2016? Compre um Razer Ryon. Com o controle dos campeões. Com o código na tela para uma chance de ganhar um R$500 Razer gift card. Visite Gaming.CompassDataCenters.com para entrar. Ok, e agora, voltamos ao show. Na próxima, nós vamos ver a Stormgate, o jogo de estratégia de estratégia de real. Eu quero tentar ganhar esses 15 dólares aí. O Resident RTS Addict vai se sentar com alguns dos desenvolvedores de jogo. Com perguntas como quando podemos jogar isso já? Eu quero ir embora. Eu quero ganhar esses 15 dólares. Nossa, eu quero ganhar esses 15 dólares. Vou faltar mais 7 minutos. Vamos ver quanto é 15 dólares hoje em dia. Alguma coisa me disse que não vai ter... R$500. Não vai ter um... Esqueci o nome do jogo. Ah, para o do Barn. Vamos ver. Vamos ver. Nós fomos fortes de trabalhar em algumas das melhores RTS de todo o tempo. E agora, nós temos uma chance... R$500. Remake. Ah, eu queria entrar no Twitch. Eu entrei no Twitch. Você vai jogar o que com o Malabares, Mike? Porque ele está se preparando. Se você chamou, você tem que ficar com a sala aberta independente do jogo. E aí, eu quero ver esse negócio do mundo. Ah, mas ele está no computador. Você pode fazer tudo. Você pode jogar videogame e assistir TV nele. Olha que louco. Então, eu estou com um monitor vendo aqui a transmissão do Kayan e tal. E o outro eu estou procurando. Caramba, você tem dois monitor. Você é mó boy, hein, mano? Com a nossa história, nós estamos criando um monitor expandido. Mas não por onde? Dois monitor. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Onde é que está passando esse game? Esse game é tudo. Pode assistir na jogabilidade. Pode assistir. Não, mano. É que eu quero ver onde tem o link do Razer lá. Esse game de jogo, vocês têm um choque velho. Existem diferentes ligas para todos os níveis de experiência. Em nosso novo 3-play game, Rock vs. AI-mode, você vai elevar seus heróis, coletar recompensas e customizar suas forças para abrir o seu jogo. Você também? O que? Ou a transmissão oficial. O Stormgate será gratuito para jogar, mas não P2W. E não haverá nenhum inédito. Esse game de teste começa no ano. E você pode se inscrever agora para reservar seu lugar na linha no PlayStormgate.com. Assim já vai acabar. Assim, mano. Como é que eu consigo? Os caras não colocaram na porta do link do... Eles são um grupo de excelentes desenvolvedores que trabalham com, literalmente, meus favoritos jogos de todos os tempos. E nós estamos aqui para falar sobre o seu novo, free-to-play, real-time strategy game... O que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí, mano. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. É isso aí? É isso aí. É isso aí, cara! Não são maneiras de jogar, mas também são unificados pelo universo, pelas ruas, pelas unidades, então... Vou perder a chance de ganhar dinheiro de graça. Steam Deck. Vamos matar... Quanto é o Steam Deck? Nem chegou ainda. Não chegou. Não chegou nem pros americanos, né? Não, era o único jeito de eu ter um PC. Mas eu desisti de ter PC. Quatro mil reais. Não precisa não. Tudo vai ter crossplay agora, é o futuro. Só tem Xbox. Se o Xbox tivesse o Blood Bunny... Qual Xbox? Aí fica a questão. O Series. Qual o Series? Qualquer um? Qualquer um, Mark? Tem certeza? Pode arrepender depois. É 4K, foda-se. O Chief Architect James Anhalt, que fez esse trabalho anteriormente no StarCraft 2. Então, nós colocamos muito esforço nisso, por certeza. E essa vai ser uma das primeiras... Mas o Series é essa demais, pô. É por dois mil reais. E consegue jogar a coisa atual. O Switch é o quê? Mil e oitocentos e oitocentos. O Switch, se procurar bem, dá pra comprar por dois mil reais. No e pouco. É, dá pra encontrar. Nós ainda estamos aprendendo tudo o que o Unreal pode fazer para nós. Mas mesmo aquele primeiro cinemático que nós debutamos... Isso é feito no Unreal. Então, as graficas de qualidade que você vê... É realmente vindo do Unreal como um engine. Ah, é... É... Não tem nem o que discutir, né? Se for questão de quantidade... Qualidade... Aí a gente consegue discutir. Olha... Beleza, tem o Mali, tem o que passa aqui. Tem o Mali, tem o que passa aqui. Tem o Mali, tem o que passa aqui. Então, um monte de... Não, ok. Não, vamos discutir preço. Vamos discutir qualidade de jogos. Porque uma coisa é que você tem muitos indo jogar metade deles. Uma coisa é que você tem os jogos com um polimento que... Não dá nem pra... Mas acho que o rolê de polêmica celebradora é esse. Tem que discutir preço. Não tem. Não, acho que tem. Não dá pra excluir da discussão, lógico. Se o mestre, pronto para levar o Ceryl. Por exemplo, Switch, só vejo... Só vejo... O melhor no seu bloco. Ou melhor no seu companheiro. Ou melhor no seu escritório. Por que? Seu Switch é pirata, mas tá. E esportes. Tudo bem. Tudo bem. Fala aí, Malabarys. Como assim? Você chamou ele? Não, vai perguntar. Não, não. Você tem que criar, Mark. Cadê as boas maneiras? Você chamou o Malabarys pra ir na sua casa e o Malabarys já fez o café? Não, mas eu não moro aqui. Cara, não acho que tá do sete graus. Tá do sete graus, mas tá... Que exemplo? ...applying resources to build a custom editor. Eu vou botar no texto. Tem muita oportunidade de melhorar para a experiência de edição para o RTS. Nós também estamos trabalhando com a infraestrutura para as pessoas poderem compartilhar suas mods com os outros. Ok, aqui. Sim. Ah! Ah, não, botei sim. Botei sim. No texto certo. No texto certo. No texto certo. No texto não, mano. No chat. Entendeu, você entendeu. No novo texto. No novo texto. No novo texto. Yo, Zulson. Yo, Johnson. Caraca, o que já tá aqui? É o poder do Tutsugate. Não. Mas eu entro no outro. Eu, pessoalmente, sou super-pumped para o jogo. E veja que veja que se inscreva no canal. Agora, Tim, eu vou fazer a transição para o próximo jogo. Você pronto? Isso vai ser bom. Veja isso. Vai ser muito louco. Vamos mudar a música. Eu vou mostrar para você o Le Sara, Summit Kingdom, de QuietOK Games. Agora, como alguém que passou uma quantidade médica de tempo jogando jogos de estratégia de todos os tipos, isso parece incrível. E parece muito saudável. E parece muito saudável. Mas eu tenho um pouco de ansiedade na boca, duas palavras que teve um acidente de jodelo. Vamos ver. Ah, ficou por um instante. Ah tá. Ficou, ficou. É... Não sei se é... Por que eu não usei quando eu era Xbox One, porque não tinha Xbox One, nem... Eu pulei uma geração inteira, né? Multi-control foi 360. Hum. O Xbox é menor? Eita. Eu não saberia dizer. Pera, o que que é menor? O Xbox, na minha mão, eu senti que tá pequeno, sabe? Acho que do novo eu nem peguei na mão. Ficou rapidamente. Ficou rapidamente. Porque tipo, o... Eu acho que isso era o meu ótimo, sei lá. Puta... Às vezes eu tô sendo que minha mão ficava... Ah, assim feia. Pode ser porque eu era menor também. Aí quando eu era menor, minha mão era menor... Ficou pouco. Ah, assim, eu era muito louco. Ficou muito louco. Eu era muito louco. Mas é que... Disse... Eu era muito louco. Se eu era muito louco. Você é. É a pena comprar o Pitcairinha agora ou esperar o Crossplay? Para a Playstation? Para a Playstation? Não, para você, no PC. Ah, no PC comprar agora? Ah, não tem promoção agora, né? A edição base está 78 e a The Lux está 126. Pô, 126 aí, né? Mas aí tem que pensar que logo mais tem a Season 2, né? Se não tem nenhum personagem, algum cenário, alguma coisa que você não faz questão, compraria só o base mesmo. Ou não sei, ah, pelo colecionismo eu gosto de ter todos os bonecos, aí é de cada um, né? É porque eu jogo deles. Caralho! Ah, não quero jogar de Gold Leal, Spike, Happy Chaos, Jack Cole. Não quero cenário da bike, não quero cenário do presidente lá. Não quero umas cores diferentes. Então, poxa, não faça isso. E mantenha um olho para o lançamento de AXIS no próximo ano. Pagar quase 50 pontos a mais para ter um negócio de... Não vai usar. Não vai usar. Então, basicão. Aí, na Season 2, aí outros 500, né? E pra, tipo, por exemplo, pra transmissão, pra dar spec em jogo, não precisa ter boneco, hein? O pessoal tá batido. Sim, sim. Ele tá num preço bom. Acho que na outra promoção ele ficou 80 e pouco, né? Ah! 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 ''Prouro do Guíbe its the Chinese'' O rio dos Reis. O brinco do time 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 do time. Tá bom. Eu consigo também agora. Minha internet tá melhor. Aí sim, Malabaz. Vitoria 3, nós simulamos nesta época. Um ano de novembro começando em 1836 e colocando-se em charge... Só terminar essa que eu boto. É bom você pegar e já ir treinando um pouquinho e brincando. Sabe como comprar na Argentina? Que na Argentina tá quinhentos, tá quinhentos reais. 15 reais, caralho. Isso é uma instalação. Escute seus chamados e deixe-o influenciar a reforma. Ou se torne um dedo para proteger o que é provado e estabelecido. Sua política vai decidir... Quanto longe você está vindo. Miksap? Miksap? Jogue essas cartas certo e você pode cumprir a revolução industrial... Para tornar sua segurança. Eu vou parar de assistir essa conferência... Que eu acho que tá me atrapalhando todo dia. Eu tô achando que a conferência tá um pouquinho pior do que normalmente é a nossa EMA. Ah, mas eu tô assistindo o Kayan. Ou... Apareceu aí? A gente tá vendo vocês na webcam. Eu nem tenho webcam. Porque esse compartilhamento aí não é... Mas tá errado o compartilhamento? Calma aí. Eu acho que não é essa a opção. É... Viajei. É... Viajei. É... É verdade, né? Agora não tem como se mudar de país, né? . Apareceu agora. É... A Ixinha ela pega... Da Nossa Unidade Tô Titetando de Crédito... E deixe-nos tomar esse momento para deixar você saber que você pode desejar a Victoria 3 por visitar a página de eventos de PC Gaming na Steam, onde você vai poder encontrar todos os jogos fechados no show de hoje. É que era na época que estava acontecendo aquela polêmica com o Ryzen, que o Green estava cortando da gente. Foi para você, não foi Marabares a chave que eu presentei no campeonato de estrela? Foi, foi. Pode crer. Marabares que levou o Goodgear, então a gente estava no pôs da hype. Graças ao Jaze que está aí jogando. Não, não, graças a você que ganhou o fanato. Pô, pior que eu cheguei em segundo nesse campeonato. Pô, foi, nossa. Teve reset? Não, não chegou a ter reset, né? Pior que, falando em Street, Street 5 está 10 reais. É difícil quem não tem, né? É bom para dar de presente Street 5. Pior que eu estou com umas keys aqui, que eu comprei aquele bando da Capcom lá. Pior que eu estou com umas keys aqui, que eu comprei aquele bando da Capcom lá. Agora, o que você já viu foi tudo o que, de Street Fighter 5, Street Fighter 5, Street Fighter 4. O que é isso? Caramba! É o bando que apareceu lá, eu paguei sem conto, ó. Paguei sem conto e peguei. Agora, no ano passado, você pode ter visto que nós tínhamos um monte de jogos aqui, que nós não estávamos prontos para falar só agora. Será que está valendo ainda? Ah, está valendo, está valendo. É o Fuzzy mandando umas promoções, ó. Mas eu quero deixar você saber que sim, eu paguei 20 dólares de compras e peguei. Sim, nós ainda estamos trabalhando em um fã-style RPG, my dream game. E sim, nós ainda estamos trabalhando em um jogo de Car Combat. But we're not ready to talk about those games just yet. What I want to talk about is Gloomwood. Now, two years ago, y'all straight up forgot to show the Gloomwood trailer. Last year, you bumped me so Gabe Newell could talk about a bunch of demos or something. This year, PC Gamer. Você promete. Eu prometo que você goste do show Gloomwood. Então, eu não quero ouvir um pouco de ad ad agora ou alguma coisa. Tem validade essas ficas? Ou tipo, forever and ever? Não, o ban não acaba. PC Gamer. Se eu comprar agora e tipo, esperar os campeonatos e tudo mais, vai poder ser a chave. Eu também pensei... Eu comprei aqui, tem umas que eu sei que eu não vou usar. Eu nunca vou usar. Só que eu não sei como que até quando... Estamos bem? Oh, não. Podemos mostrar, Gloomwood? Acho que dá pra ver, mano. Você está seguro? Eu tenho que mandar um acesso à tua porta. É legal, que a pessoa escolhe o joguinho. Uhum. É sobre o tempo. Aqui vem... Daredevil. Tá bom. Ah, não. Chega. Fica vendo a FT. Show game ai tá foda. Ah, porra não tá não. Tá foda, tá foda. Tá incrível. Uau! PC Gamer Show, PC Game Show. Assim como a sua versão, nunca foi. Numa foi. Pelo menos, teve uma PC Game Show que... Anuncia que é só na 4. Há quase alguns outros aqui. Os portugueses não estão abrindo fora. Quem se importa com esse jogo aí de dating sim? Eu. Nunca zerei, mano. Nunca joguei o Persona 4, nunca cheguei a ver a batalha deles. Caraca, ficou só no dating sim. Botei mole para não ter batalha. Meu Deus. Para com essa coisa. Será que eu compro o Gitlist? Será? Ou eu planto uma árvore? Será? Eu acho que sim, pô. É um jogo legal, pô. Garante a promoção agora? Porque vai que quando sair beta e tudo mais e não tem promoção, você devia ter pego... Não estava em promoção. Ah! Ah! É um jogo legal. Que joga o jogo de medívio, até um clube de luta de luta de animais. E a nossa primeira regra? Nós planejamos absolutamente falar sobre isso. Vamos lá. É um jogo legal. É um jogo legal. É um jogo legal. O que é que tem que levantar contra azar? Tem um sofá, não, de cair pelo menos eu consigo dar umas Fireball ali e me manter longe. Ele repele a Fireball. Não, não, tem, não, tem, não, clássico, né, clássico repelir a Fireball, né. A atualização para o sistema 10. Vai oferecer uma corte de todas as pilhas e garantir que situações como esta A gente correguei na parede invisível. Eita, subi para o Celestial que eu nem vi. Ok, então eu tenho um backup do trailer. Enquanto eu ir rumoando para o bin, por favor, venha a minha assistente pessoal. Isso vai fazer um ótimo trabalho em pitching o jogo para você. O último de Guilty Gear quem levou foi o Malabares? Foi, né. Você sabe, você fala sobre o meu campeão. Depende qual o campeonato oficial do Ace, o Juara Cup. Eu acho que é oficial, oficial. Ei, como é ser oficial? Real oficial. Real oficial. Do Ace dojo é real oficial. Ah, senhoras e senhores, o trailer. Não, é uma pena que o Rodolfo não quis gravar as paradas na Twitch pra gente ter, pra subir depois no YouTube. Eu já falei... Eu não sei porque o Rodolfo... Não sei se o Rodolfo não quer... Não quer passar o trabalho de adaptar os pacotes pra Waster. Não sei, não sei, não sei. Eu acho que tem que transmitir tudo, ponto. Não tem, pra gente deixar gravadinho. Pô, eu cheguei na final com o Nakai. Tomei um comes e bebes inacreditável. O poder da adaptação. O poder da adaptação. Oh, cara. Megalovania. 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 Cliccadores. Mateus. Not the first one. Um jogo show de talidade. Um jogo muito aleatório. Não, que bicho é isso, cara? Esses bonequinhos matando, cara. Não... Apareceu um bonequinho transando... Eu não sei o que você tá fazendo beforehand. Um pulo! Do My Hero Academia? Não, uma little corner. Ah! Que aparecia sem parar na Humble Breaker. Toma! 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 Tem que mandar essa aqui? Toma! 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 Ai, que tristeza! Esse combo! Ah! Que o... O... O Air... O Air HS lá. Como é que é? O... Do Zato. Funúcia? O... O... O H no ar do Zato? É. É o... Tipo uma guilhotina, assim. Uma... Sim, sim. É útil? Você tentou? Não cabe no seu jogo? Ah, é útil. Eu não uso de um Span 5. Hum... Agora que eu parei pensar. Quantos bonecos que a gente viu o Span 5 lançou? Eu lançou 5, né? No First Season. Não, não, não. Não deve ser. Tipo... Jogo base. Quantos bonecos? Ah, jogo... Jogo base? Ahn... Ixi. Eu não lembro. Agora de cabeça. É 15. 15. 15. O Marco tá falando que é 15. 15. Hum... É porra. O Street Fighter é 5 lançado com 15 também, né? Pô, só matou a pauta, né? Foi 16. Mas normalmente o Street Fighter lançou com essa quantidade, né? 15? O Street Fighter é mais de 20, não? 22? Não. Não, não. Não acredito. Não acredito. Até com a Tinha 2, você não aposto. Se o Street Fighter vai lançar com mais de 20. O Street Fighter vai lançar com mais de 20. De vez em quando está em casa. Eu tô brincando. Se lançar com mais de 20. Dois bonecos. É 158. Mas no mundo antigo, não havia esperança ali em casa. Agora, ele não falou o de quanto, né? Mas ele só falou que é o deus. As nossas forças falaram. Uma razão em casa vai gostar de deixar a mesma g1, deixar nossas filhas mais deus. Quanto é isso? Queria ter alguma coisinha para nosso nome? Não, não. demandando-lhe para o reino. Os nobles caem atrás da segurança de suas ruas, e é apenas quando as raízes empilharem as ruas da cidade. Quem é que prometeu isso? O Maximilion. O Maximilion? Ah, mas ele tem dinheiro pra isso. Como é que você sabe? Ele é pai? Ele é pai, ok. Isso é um requisito pra ter dinheiro. Não, não. Olha, ele é o maior streamer que tem na plataforma. Que plataforma? É um tweet. Ele é um streamer grande. Não é um dos maiores. É? Olha, o pessoal no Brasil tira uma nota aqui, imagina o pessoal gringo então. Não, claro, sim, mas tipo, os streamers que tem mais grandes, você tem também. Isso. Ele não tá no top 100 mais bem pago da Twitch? Ah, deve tá, só que top 100 é bastante dinheiro. Pô, top 100 é muita gente, caramba. É. Um dos maiores seria tipo, top 50, top 50, top 30, top 25. Top 25, sim, as top 25. É que ele faz conteúdo sobre várias coisas também, né? Eu não sabia o jogo de luta. Ah, é? Sabia, não? Sei que eu era só jogo de luta. Toda vez que eu via ele jogar, eu era jogando jogo antigo ou jogo luta. Não, é tipo, ele joga RPG, joga RPG. Mas ele não se envolve na cena, no sentido igual, ou seja... Não. É que eu nunca, pelo menos assim, nos últimos eventos eu nunca vi no presente ali. A nossa vida depende dos tempos. Eu acho que ele se envolve, mas não muito, sabe? A nossa vida é ligada ao nosso mundo. Ou de outro nível, né? Não como apresentador, mas como organizador, talvez. Caralho, eu tô errando tudo. Eu também. Nós devemos aprender a viver em harmonia com esse mundo. Cara, meu Deus, são seis de vinho. Não fica bom pra você. Mas espera aí. É... Confere o horário da Capcom Showcase, que parece que ela vai ser bem cedinho, hein? Vai ser amanhã das sete às oito. Caralho, sete horas da manhã, mano. Não, sete da noite. Ah, tá. Ufa. É, em Japão, né? Pode crer. Sete horas da manhã. Ainda bem que é de noite. Vocês estão prontos pra mais Street Fighter? Eu vou mostrar Resident Evil 4. Olha aí, eles botaram Resident Evil 4 lá no Game Pass, né? No Game Pass? É, tá lá na lista lá do Game Pass. No Game Pass. Resident Evil 4. Remake ou...? Então, não tava... Eu não sei se tava escrito Remake ou não, mas... Tipo, tava pro ano que vem, já. Colocaram Resident Evil 4 antigo ano que vem, é sacanagem. Bem-vindo ao Icarus, prospector. É, realmente. Um planeta que quase perdemos, então encontrou uma razão para ficar. Aham, não. Muito bom. Tem muito tubarão aí, da escuridão. Não tem como. Quando tu vê essa pressão, já é. Tu desiste. Tipo, na Goryuk também, né? É, eu desiste. É, eu me comendo. Muito tubarão, cara. Me comendo no ar, hein? Talvez... 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 Não, não. Velho, isso foi totalmente sem querer. Caraca, esqueci. É porque é balado mesmo aquilo, né? Toma três. Três Perry, né? Que aí o cara realmente... É uma campanha de 45 horas que se torna no jogo de VR original, Half-Life Alyx. Com Alyx procurando um par de Rebels Gone Rogue, Eu nem sei como é TFT. E aí, caralho, T3. Oh, meu Deus, corre, corre, Mike. Que dá, corre. Eu nem vi eu perdendo tudo isso. Não, não, senta, senta. Se ajeita na cadeira. Ah, com essa porra de cabecinha. Tem uma sala de controle em algum lugar fora do edifício que você está. Desculpe se isso é vago. A mapa foi pintada usando o sangue de alguém. E aí, cara. É só nada pra frente aí. Dá pressão. Pô, eu tô vendo pra mostrar, mostrar a dominância. E aí, caralho. Para com essa porra. Eu vacilei. Não, 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 tudo menos isso. Não, boquinha. Isso me complica, patrão. Não, 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 não. Isso me matou. Não, não, não. Eu vou... Eu vou... Ah, cara. Ah, é isso. Ela vai... Pra acabar... Pra acabar... Meu Deus, eu vou acabar. Acabar com esse... ... click em mim. Maravilhoso aí, Team VR. Cara, tem muita gente comprando esse bando da Capcom. Acabei de tentar dar vidinha aqui no Rumble Banda e falou, Então, acabou as key. Quando tiver mais a gente manda pra mim. Tem muita gente comprando esse bando da Capcom? Uhum. Eu recebi vários e-mails da Rumble Banda falando, Ó, acabou agora as keys da May Cry HD. Como é que nós ainda... Ah, tá. A keys da Rumble Banda. Ah, o bando do Rumble Banda. Tô achando que ele tá falando aquele bando de Darkstalk. Caraca, achei que aquilo não fosse vender nada. Definitivamente, provavelmente, Gordano. Que legal. Ok, então o plano é chegar na sala de controle e chegar lá. Reviver um post do Ricardo Esches. De 2020. Se sair qualquer jogo da série Persona pro PC. Eu dou um nautilus pro meu carro. Caralho. Que merda. De 2020. Doido. De 2021. Com um bug. Você assistiu o vídeo da... Da Summer... Da... Da sua habilidade dele? Não? Não? Ah, poxa vida Peguei a Summer com os amigos Deixa eu ver se eu encontro essa pérola Pra ti que é assim Maravilhoso Ai, não Maravilha, eu vou querer revanchar essa ideia Tem mais ainda, acabou ainda não E mais, eu vou transmitir A minha cara Coloquei no chat Aproveite Ah, tu tweetou Ah, isso aí no canal principal Eu tava, eu tava falando do vídeo de preparação De vídeozinho da E3, né Eu queria, eu queria ver isso Nos anos passados eu disputava um portão de vídeo no canal secundário Eu procurava no canal secundário pra ver esse videozinho Eu não, não, não Não tinha, não paro, isso era no canal principal Por algum motivo o canal principal não conseguiu deixar várias notificações Até bagulho que eu não gosto do YouTube é a notificação Eu não, não ativo nenhum Eu também não ativo nenhum Fala no cu de sininho Eu, eu, eu desativo, na verdade Ah, eu ativo nenhum canal Eu acho só útil, tipo, em canal que posta, sei lá, um vídeo por ano Eu ativo nenhum Eu ativo nenhum canal da TIPAN Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Eu tenho notificação do canal Eu tinha notificação do Twitter do jogabilidade Era pra ficar ali Eu tenho, eu tenho tipo um dois Eu tenho dois perfil que eu tenho notificação do Twitter Um é do Scott Delos Ele grita até porra do Scott Delos Ele grita até porra do Scott Delos Ele só grita até porra do Scott Delos E... Do CS Então, um bem impressionante Eu jogo bastante CS? Cara, eu jogo bastante, mas... Mais, bastante, realmente bastante Oh, legal Fala em CS Fala em CS, fala nessa galera aí Esses delinquentes jogam CS aí Uma amiga minha teve a conta do Steam roubada E o maluco que roubou o controlador fica jogando CS lá Um russo fica jogando CS Peraí, por que tu fugiu, Mamba? Não, não, não vou mais não, Mac Foi mal, hein? Não, não, mas... A revanche vai ter que ser outro dia Eu tava ligando até a câmera Vai ter que ser outro dia, Mac Desculpa Não é hoje Eu vou desligar Vou pescar agora Vou relaxar aqui um pouco Vai pescar, bicho? Hum? No glitch? Vai pescar sem mim Nem tem como pescar acompanhado no jogo Nem sim No parque Vamo marcar, vamo marcar todo mundo lá A gente, a gente faz um... Desse mandar Vamo lá Dá pra pescar no parque Vamo lá todo mundo Vamo lá no Celestial Que é mais tranquilo Eu vou chegar no Celestial Eu vou treinar com a In Fazer coisas além do básico dela Que eu só faço o básico Confio em você, Mac Confio no seu potencial Você acha que você quer Pior que teve... Agora eu tô vendo Teve uma entrevista Com o Phil Spencer Antes da competência no Microsoft Ele falou assim Hoje realmente vai ser Um show de gameplay Aham, é... Eu tava vendo antes O pessoal do Jogabilidade falando Ele falou assim Não olhe... Não olhe nenhum dos leaks Que estão lá fora Feche seus olhos Thump seus ouvidos Eu acho que esse show Tem várias surpresas E alguns jogos realmente grandes Que as pessoas estão esperando Por muito tempo Novos jogos Que eu sei que talvez não tenha visto Falou a verdade Falou a verdade Falou a verdade E continua aqui né O Jeff também falou a verdade Gente, não criem expectativas Abaixe as expectativas E segundo o Phil A Microsoft pegou o feedback De um show dos últimos anos Pra focar em gameplay Nesse ano Pra mostrar o que esses jogos Vão parecer Quando você tem Encontro na sua mão Colocar mais gameplay Do que em jogos de CG Ah... Aí o Jeff Grubb Comentou por cima Nós aprendemos muito hoje About our cells About computers About genetically Engineered Space Marine E com tantos jogos Ao caminho Porque internamente Ele apontava Para... Apontava para a Sony Falando que a Sony Sempre lançava jogos De qualidade de games Por ano Enquanto o Xbox Só tinha trailer de CG Sem lançar nada Isso... Isso é verdade Isso é verdade Isso é verdade Questão de hype Você saia muito mais hypado Com as conferências da Sony Justamente por conta disso E aqui segundo o Jeff Grubb Eu tava reclamando De que era No passado disso E claro... Infelizmente Precisa ser esse... Esse show de hype Porque o gamer Ele não quer saber de business Ele não quer saber de números Ele não quer saber de conceito Ele quer... Ele quer sonhos Acabou Acabou Os piores shows A história da E3 O pior show da E3 O pior show da E3 Esse ano é da... O pior show da E3 Esse ano é da... O pior show da E3 Esse ano é da... Um remake do... Eu achei Eu nem vi Eu tava ajeitado na cancha Esperando se acabar Acabou a linha Porra... Tomando c... Ainda de afro É muito da hora É isso... Tchau pro streaming show Nunca mais escutando Ano que vem eu ver você volta Porque eu sou otário Eu vou transmitir a tela aqui Já que o meu abanço não quer mais jogar com ele Eu vou aproveitar e vou jantar